Pessoal, episódio especial, fica com a gente porque a gente está numa missão tentando encontrar algo fantástico que não é de Vancouver, mas está aqui em Vancouver. Não sei se vocês todos conhecem, mas fica com a gente até o final para poder descobrir, que a gente tem que revirar essa cidade para ver se a gente encontra, certo? Vem com a gente! Outra vantagem de você estar procurando alguém ou alguma coisa em Vancouver é que, cara, não importa para onde é que você vai, todo lugar é lindo, todo lugar tem uma paisagem fantástica para você aproveitar enquanto você procura. Gente, seguinte, deu certo. Para vocês o vídeo está sendo rapidão, parece que foi tudo no mesmo dia, mas não, esse vídeo está levando pelo menos três dias para poder gravar ele. No primeiro dia eu encontrei quem? O mestre do bom de cenoura, Jeff Fang. Se vocês conhecem ele, vocês sabem quem a gente está procurando. E melhor do que isso, o Jeff fez a gentileza de organizar tudo para a gente, para que a gente possa encontrar quem a gente estava procurando. Mais uma vez, se vocês conhecem o Jeff, vocês sabem de quem a gente está falando, então vem com a gente, que é hoje. E seguinte, eu falei com o Jeff... Cara, é tão bom poder dizer isso. Eu falei com o Jeff e muita coisa me surpreendeu. Uma das coisas que me surpreendeu falando com ele foi que, gente, o cara é muito simples, o cara é muito de boa. Sabe aquilo que tu vê no vídeo? Ele é daquele jeito mesmo. Ele é muito divertido, muito brincalhão. Coincidentemente ou não, o lado para que ele estava indo para a casa dele era o mesmo lado que eu estava indo, então a gente andou um pouco conversando na rua ali, trocando uma ideia. Tipo, se tu me falasse quatro meses atrás, sei lá, ou menos, que eu ia poder estar na rua, assim, caminhando com o Jeff, conversando com ele, trocando uma ideia até de Pokémon GO, eu não ia acreditar em você de jeito nenhum. Mas aconteceu. E a melhor parte, ele agendou com a gente para encontrar com o Leon e com a Nilce do Cadê a Chave do Coisas de Nerd. Se você não conhece, o link do canal dele está aí na descrição, confere lá se você não conhece ainda. Mas, eu não quero chegar atrasado para esse encontro, que eu não sei como é que vai ser. Então vamos lá. E, se você gosta do Cadê a Chave, se você gosta do Coisas de Nerd, gente, por favor, deixa o joinha aí, compartilha, comenta. Cara, essa experiência é única, pelo menos para mim. E se você é fã, se você acompanha, se você conhece o canal dele, você sabe do que eu estou falando. Você talvez queria ter essa oportunidade de estar aqui e encontrar com eles que nem eu estou tendo. Então, assim, deixa aí já o seu joinha e compartilha o máximo possível, porque isso ajuda bastante a gente. Não foi fácil, foi três dias, quatro dias, sei, alguns dias de gravação. Para a gente poder terminar esse episódio. Então, bora lá. Antes que a gente chegue atrasado, eu não quero levar a mijada do Jeff. Gente, eu não sei por onde começar. Eu não achei que ia acontecer esse tipo de coisa, mas honestamente, quando eu vi a pessoa entrando pela porta, eu botei a mão na boca, porque eu achei que eu ia chorar. Eu falei para eles em inglês que eu estava tentando manter o meu melhor comportamento, só para eu não parecer aquele tipo brasileiro. Eu ia pular para o seu coletivo. Eu falei, Nilce, 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 Nilce. Ele se comportou direitinho. Sim, eu estava, sabe, com as pernas cruzadas, que assim, como quem está olhando o celular, só pretendendo, né, como se não tivesse nada acontecendo. Ah, olha, oi, Nilce, tudo bem? Mas, Nilce, é, que nem eu te falei para a gente, é, Olha, quem está aqui? Isso está bom? Isso está bom? Eu vou estar aqui? Sim, sim, está tudo bem, totalmente. O Jeff trabalha aqui, a gente está na BBTV, que é a Broadband TV, a empresa, o Leon trabalha aqui também, mas ele faz mais com o Boss, e o Jeff é o... O Jeff é o Jeff. É o cara aqui, entendeu? A maior parte do, não muitos, mas dos poucos inscritos que a gente tem, acho que a maioria conhece o Cadê a Chave, conhece o Jeff, eu já mostrei o vídeo que eu gravei com o Jeff esses dias no celular mesmo só, mostrei para alguns brasileiros que até estão aqui com a gente em Vancouver, um amigo meu pirou lá na sala, ele começou a pular, disse, não acredito, conheço o Jeff, não sei o que lá. Falei, cara, eu também não estou acreditando ainda, gente, né, acabou me encontrando. A cidade é pequena, né, eventualmente a gente se embarra, a cidade é pequena. Ok, a cidade é... É, aqui em downtown a gente até acaba. É, na cidade pequena, consideravelmente. São Paulo, né, alguma coisa. Nilce, mas assim, primeiro obrigado, de coração mesmo, que nem eu te disse assim, eu fico imaginando quantas pessoas lá no Brasil, e eu sei porque muita gente quando vocês vão para o Brasil, vão para lá, a gente vê nos vídeos, a pessoa, né, cerca vocês e tal, não é todo mundo que tem a oportunidade que eu estou tendo de vir para Vancouver, estudar e etc e tal, eu sou muito grato por isso também, mesmo se eu não tivesse a oportunidade de encontrar vocês, eu estou aproveitando, assim, o máximo que eu posso aqui para poder melhorar meu inglês, mas lógico, é sempre muito bom poder, né, encontrar pessoas assim. E tu costuma encontrar brasileiros que conhecem o canal aqui, porque os brasileiros que eu encontrei aqui, infelizmente a maioria dos que eu encontrei não conhecem o canal, a gente sabe que o maior público de vocês é no Brasil, mas... Não, a gente tem muita gente que veio para cá, inclusive, por causa do canal, né, que não tinha interesse pelo Canadá, mas não conhecia Vancouver e conheceu Vancouver por nossa causa. É raro o dia que a gente sai de casa e não esbarra com um brasileiro que saiba quem nós somos. Porque, e assim, é claro que vai ter muito brasileiro que não tem a menor ideia de quem a gente é, porque tem muito brasileiro em Vancouver agora, né, houve um aumento na imigração, na vinda de brasileiros para cá, e essa é uma cidade cujo clima é mais ameno para o brasileiro. O frio do Canadá não se espelha tanto aqui, não acontece de forma tão intensa em Vancouver, então eu acho que é um ponto de atrativos, para quem vem dos trópicos, né? Eu te disse, eu sou nascido em Rondônia, né? Pois é. E um dos motivos para eu mudar para o Rio Grande do Sul, quando eu estava escolhendo, ah, para onde é que eu vou, porque eu queria sair de lá, era justamente o frio lá, né? Você queria viver a experiência, né? Eu queria viver a experiência do frio. Na verdade, eu ainda não achei frio aqui. Teve um dia que eu escolhi a roupa errada, só vamos dizer assim, né, porque eu queria gravar e tirar fotos, então, assim, começou a chover, eu conheci Vancouver, eu conheci a Vancouver esses dias. Eu falo que Vancouver é a Curitiba com esteroides, assim, ela é um pouco, é um pouquinho mais que Curitiba, né? Mas eu passei mais frio em Curitiba do que eu passo aqui, porque aqui você tem toda a calefação, as casas são preparadas, né? Então, eu não sofro muito com o clima, não, eu acho que esse é um dos motivos de ter tanto brasileiro aqui. Pois é, não, é, Vancouver é a Califórnia, né? É, do Canadá. Do Canadá. E alguns amigos meus me disseram ainda, eu tenho um casal de amigos meus que moram aqui, em Vancouver, a esposa dele me disse, não, tu não vai passar frio, não te preocupa, não precisa levar tanta roupa, tu vai estar dentro do avião, tu vai sair no aeroporto, de aeroporto para aeroporto, vão te buscar de carro, então tu vai para dentro do carro, quentinho, vai para casa, não te preocupa tanto, mas sabe como é que é, né? Tipo, vai lá. Tá brasileira, brasileira. Não, porque assim... É, eu tenho um calor dos dois lá, então vai que, por mais que eu conheça frio de zero graus, no Rio Grande do Sul, às vezes neva. Sim. Em alguns lugares neva, então tipo, não é tão... Os altos, né? É, não é tão um susto assim, o frio de zero graus, cinco graus. Eu falei, mas vai que é um zero graus, cinco graus bem diferente do de lá, eu vou levar a roupa, eu comprei uma segunda pele térmica, que eu não consegui usar ainda, porque não está tão frio assim, mas eu vou ficar os últimos três dias em Toronto, três, quatro dias em Toronto, aí Toronto bicho pega. É, Toronto bicho pega. Toronto bicho pega. Tá, e o Leão, cadê o Leão? Não que eu não esteja satisfeito, na verdade, tu viu, eu quase, eu não sou muito, eu quase chorei quando chegou, mas, Leão? E o Leão, as pessoas perguntam quando eu estou sozinha, cadê o Leão? Eu pergunto pro Leão, cadê a Nilce? Porque parece que a gente é acoplada, a gente não é acoplada, mas a gente tem uma agenda. A gente trabalha muito tempo junto, a gente fica o tempo todo junto, mas de vez em quando eu tenho compromissos que ele não tem, eu vim gravar com uma, com uma youtuber aqui e ele não recebeu o mesmo convite. Tu foi convidada. Eu fui convidada. Acredite, eles são separados, você consegue separar. Não, é, a gente, existe essa confusão, né, das pessoas acharem que você se torna o casamento, e assim, eu acho que um bom casamento é a preservação da individualidade dos dois. Perfeito. Mas as pessoas costumam fazer isso, lá no Brasil a gente tem muito amigo que a gente lembra assim, esse é tal ou de tal, ou associa, tipo, vai se acabar o contato. Não, é inevitável e é natural, eu não acho ruim, eu acho até bom, eu admiro muito o Leon, uma pessoa que assim, se me ligarem a pessoa dele, eu fico extremamente visionjada e feliz, assim, meu marido, e não é à toa que ele é meu marido. Agora, é importante dizer que assim, a gente tem agendas separadas também, eu cuido de parte do negócio, ele cuida de outra parte, e às vezes a gente tem que fazer compromissos distintos, assim, e acontece no Brasil, por exemplo, muito assim, quando a gente vai pra lá, como a gente tem pouco tempo, muitas vezes a gente se separa durante duas semanas, porque um tem que resolver uma agenda, outro tem que resolver outra, às vezes eu fico em São Paulo, ele vai pro Rio, aí eu vou visitar a minha família, ele vai visitar a família dele, pra gente dar conta de todos os compromissos. E hoje o Leon tá fazendo outras coisas, tá? Resolvendo coisas no canal, gravando vídeo, editando, pondo vídeo no ar, e eu tô aqui fazendo os compromissos. Ah, perfeito. E sobre, provavelmente eu já vi essa pergunta, já vi você respondendo essa pergunta de outras formas, outras vezes, uma pergunta bem popular, tenho certeza, que é sobre raise the family, fazer a família, a família crescer. Desculpa, provavelmente talvez algumas pessoas que vão assistir não saibam, mas há quanto tempo vocês estão juntos? A gente completou, nós começamos a namorar em 2006, então no Natal agora, a gente completou 12 anos. 12 anos. De relacionamento, somos há 10 anos casados. Ah, 10 de janeiro agora, a Flávia, a gente fez 10 anos. É, eu tô na mesma época. Tô, eu tô, eu tô, eu tô mais ou menos aí. Então, mas sem planos, assim, tipo... Porque a gente tem, assim, tem algumas coisas, a nossa vida é tão exposta, né? A gente tem um canal na internet, é claro que não é tudo exposto, eu faço um controle, eu faço um filtro seletivo, mas, assim, não é escondendo do público, mas tem coisas que é bom você guardar pra você. Com certeza. Tipo assim, um casal tem que ter seus mistérios, tem que ter seus segredos, suas cumplicidades. E essa é uma delas, a gente guarda pra gente. Não, perfeito, perfeito. Eu fiz a pergunta, e depois, ah, querendo ou não, é uma coisa... Não, não, não. É um pacto que nós temos. Ok, perfeito. Eu realmente nem esperava conseguir, tipo, poder sentar, assim, conversar. Não, provavelmente por causa da agenda deles, eles vão só passar aqui pela porta, eu vou poder tirar uma selfie com eles, e acabou. Só que aquela coisa, eu vou tentar, né? Vamos perguntar. É lógico. Se a gente tem disponibilidade, a gente pode e faz, não tem? É. Nilce, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Imagina, o prazer foi meu. Tá? Eu tô tentando imaginar a reação da minha esposa, ou de alguns amigos meus, quando eu virei isso. se puder mandar um abraço também pro Felipe, irmão dela, ele fica maluco. Abraço, Felipe, pra você também. Ele me mandou uma mensagem agradecendo o Frenético, porque eu tinha pedido pro Jeff mandar um oi pra ele também. Yeeey, Jeff! Eu entendi português, mas não muito. Jeff sendo Jeff. Nilce, brigadão. Obrigada a você. Mais uma vez. Sucesso aí pra você, Ivan. Ah, valeu, valeu, brigadão. Que experiência. Gente, que pena, que pena, que pena que o Leon não pôde estar lá. Mas assim, eu não sei dizer o quão legal foi, sabe, esse encontro, porque, como eu disse antes, quando a gente tava, quando a gente tava indo pra lá, uma coisa é você assistir o canal deles, você acompanhar, você de certa forma criar essa relação com o canal, porque você acompanha os vídeos, sabe a história, etc. Outra coisa é quando você vê a pessoa entrando pela porta, assim, e geralmente parece algo tão distante, sabe, quando eles vão pra lá pro Brasil, muita gente vai pros eventos, cerca eles, etc. É uma coisa, deve ser uma coisa muito legal, mas ter a oportunidade de sentar lado a lado, com a Nilce, de novo, infelizmente o Leon não tava lá, mas eu consegui tá lado a lado e conversar, trocar uma ideia legal com a Nilce, com o Jeff, gente, isso foi fantástico. Pessoal, eu conto muito com a ajuda de vocês, conto, ó, com o joinha, comenta aqui embaixo se vocês gostaram, e... a gente se vê na próxima. e aí e aí e aí e aí Tchau.